Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E mano, hoje estamos aqui no csgo.net para tentarmos aquele profitezinho lindo, maravilhoso Estamos com 16 mil coins e mano, hoje vai ter profite de montão Se você quiser entrar aqui no csgo.net, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito Além disso, além desses 40% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente 5 facas fade no valor de 13.400 reais É muito dinheiro, são 5 facas fade pra 5 vencedores diferentes É só usar o cupom Saulo no csgo.net e mandar print no formulário que tá na descrição Então vamos lá, vamos abrir primeiro a caixa Saulo né papito A caixa do rei do profite eu não quero nem ver ó, ó Certeza que é profite e eu não vou nem ver ó, fechei o olho E eu vou até comemorar, uhul, uhul É É pais jovedos, pais jovedos Vamos fazer um contrato, com tudo que veio velho Tudo que vier eu vou colocar no contrato Mano, vamos tentar fazer 10 contratos E as 10 skins que vierem do contrato A gente faz um último contrato Que aí vai ser o contrato super Vamos lá então Já abrimos 10 20 30 Uhul Chama 30 40 50 60 70 Caralho 80 90 E por último 100 Mara Mando mais uma luva Chama E agora a gente vai vir aqui nos contratos E vamos fazer na ordem Porra, vou ter que colocar as luvas no contrato Nem ferrando velho Vem uma grafite e uma luva velho Segundo contrato Terceiro contrato Chama porra 500 coins virou 2000 coins irmão Mano, eu vou ter que fazer um contrato com a luva Ai que abalo velho Eu vou ter que fazer porque foi a ideia do vídeo velho 1300 virou 4 Nossa Esse daí foi abalo Esse daí foi abalo Pimba Mais uma faca Mas foi abalo também Nossa, eu tô triste de ter que colocar aquela luvinha azul ali no contrato velho Mais uma faca Essa aqui foi bom 800 Uma USP Mais um contrato Uma luva E eu acho que é Não, não é o último contrato ainda não Vai dar pra fazer mais um contrato além desse Mais uma faca Meu amigo, o que eu tô fazendo da minha vida irmão? Uma 12 Velho, esse último contrato vai ser um contrato de simplesmente 8100 coins Meu Deus São 8 facas e luvas Sendo mais específico 6 facas, 2 luvas, uma USP e uma 12 Não vou pensar muito não, velho Senão eu desisto Já foi Chama! Chama! Velho! É isso 1751 Uma Meu Deus Uma Snow Leopard Eu já tenho uma Snow Leopard dessa Minimal Air O melhor float de todos Meu amigo É isso É isso É isso Deu bom demais, velho Já vamos solicitar aqui essa luvinha Vamos ver como é que ela vai vir Eu acho que eu não vou ficar com essa luva Porque eu já tenho essa luva Mas uma estratégia que dá pra fazer Quando você não quer uma skin e você ganha ela É ficar solicitando ela várias vezes Até não ter mais nenhum Não, o gringo vai me matar De estar dando essa dica Ele vai me matar Simplesmente vai me matar Foda-se Você fica solicitando ela Tantas vezes Que uma hora vai acabar As luvas do mercado E aí você vai Vai abrir a disponibilidade Pra você pegar uma skin Que você queira E aí sim você pega Oh, já chegou a luva Ela veio Minimal Air Igual a que eu tenho Mano, a que eu tenho Vale 4 mil dólares Eu não tô falando mentira não A que eu tenho Vale 4 mil dólares Vou pegar uma Print de um site aqui Que é um site Que todo mundo conhece, né Que ele Ele avalia a minha skin Menos do que ela realmente vale Mas pra usar como exemplo Mano, o preço de mercado Dessa luva Mesmo se vier num float Terrível É no mínimo 2 mil, 3 mil dólares 2.500, 3 mil dólares No mínimo Do mínimo, do mínimo Olha só Vamos ver o float Que ela veio Já tá até aberto aqui Meu amigo Ela veio o float 0.14 A minha É um float bem melhor Que esse A minha é uma luva Float 0 Vou mostrar pra vocês aqui A minha luvinha Essa daqui Float 0.08 Mas se você for parar Pra ver bem Não dá nem tanta diferença Né, velho Ó, essa daqui É a minha Que eu tenho Essa daqui É a que o CSGonet mandou É a mesma coisa A minha luva, guys Ela vale 4 mil dólares 4.053 dólares Porém Ela tem um overpay De float De 1.500 dólares Porém Vale O float dela Vale muito mais do que isso Muito mais que 1.500 dólares Só que vocês sabem Que esse site em si Que eu peguei A print Ele paga menos Pelo float Mas quando ele for listar No inventário dele Dos bots dele Vai ser tipo Ele vai listar por 3 mil A mais de overpay Mas foda-se Aqui em dólar Se eu tirar esses 1.500 dólares De overpay Que a minha luva tem Dá 2.500 dólares No preço desse site Que Coloca o preço lá embaixo Ou seja A partir disso Já tiramos a conclusão De que essa luva Que eu ganhei agora Vale no mínimo No pior dos cenários 2.500 dólares E o CSGO.net Cobrou por ela Entre aspas 1.700 dólares Velho Stonks total Eu vou acabar Não ficando Com essa luva Porque eu já tenho Uma luva com float Melhor Então o que eu vou fazer Eu vou fazer essa estratégia De devolver ela pro site E solicitar de novo Até acabar o estoque Deles Dessa luva E aí sim Eu retiro uma skin Que eu queira ficar Porque por esse preço Nem compensa muito Eu retirar Mas eu mostrei Nem compensa muito Eu retirar uma skin Que eu já tenho No caso Compensa muito Eu tirar alguma coisa Que eu queira usar Posterior bem Que eu não vou usar Duas luvas iguais Faz sentido isso Mas é isso meus lindos Se você quiser ter Esse profitão do salão CSGO.net O link tá na descrição Eu vendo nessa Um beijão do sal Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau 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 Obrigado.